Olá moçada, sou Fernando Melo do Duofel, é um prazer muito grande estar levando esse livro com vocês, porque é o seguinte, estamos num momento muito feliz, estou lançando aqui em vinil a versão do Duofel Plays de Beatles, que começou, é uma trilogia que na verdade começou com o CD, depois fizemos o DVD do Carbon Club e agora estamos trazendo isso que é lindo, vendeu. E quem tiver interessado, é muito simples, tem um e-mail que você pode mandar para a gente e a gente vai responder com o maior prazer, é tuofel.com.br, temos outro também contato, file music, file F de faca, I de igreja, I de navio, I de escola, e music, musicasemanofim, arroba gmail.com. Escreve para a gente que a gente vai mandar autografado esses discos para vocês. Um maior prazer. Eu vou tocar a música que abre o segundo lado do vinil. Olha que coisa bacana. Tem um lado A e um lado B. Vou fazer do George Harrison He Comes the Sun. A e um lado B. A e um lado B.